A finalidade desse vídeo é apresentar a nossa revista Bakhtinian, apresentá-la em seu modo de existência e no modo de produção de cada número, por meio da sua equipe editorial. E nós vamos começar essa apresentação com a Beth Bright, que é a idealizadora da revista, da criadora e a editora responsável. Bom, como editora responsável, eu conto realmente para realizar a revista com uma equipe muito boa, que é formada, então, por mim, pela editora associada, que é Marilena, ligada à FUC São Paulo, pelo Orison Marden Jr., que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pela Bruna Lopes Duniani, que é professora na Universidade Tecnológica Federal de Pernambuco. Então, é essa equipe que realiza, de fato, todos os números, de acordo com tanto os critérios do Qualis, Qualis 1, que nós somos, como os critérios do Cielo e, de agora em diante, também com os critérios do Scopus. E essa revista, então, acho que Marilena, vou já contar como ela surgiu, Marilena falou, ela surge, na verdade, a partir do nosso grupo de pesquisa, Linguagem, Identidade e Memória, que é um grupo CNPq, ligado à FUC São Paulo, e dentro de um programa de pós-graduação, que é o Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Então, ela é uma revista nova, ela foi pensada há oito anos, justamente para, digamos assim, vir a responder a uma demanda sobre os trabalhos, as pesquisas realizadas no Brasil e fora do Brasil, sobre Bactin e o Círculo. Então, quando a equipe do nosso grupo de trabalho, Linguagem, Identidade e Memória, pensou nessa revista, então, nós pensamos num periódico que pudesse, não só trabalhar especificamente as questões bactinianas, as pesquisas ligadas a Bactin e o Círculo, mas também pesquisas que dialogassem com Bactin em outras tendências dos estudos da linguagem. Certo, Marilena? Certíssimo. E assim ela foi criada e, rapidamente, ela entrou para o Qualys como Qualys I. Em seguida, também, nós submetemos ao Cielo, então estamos no Cielo, e por isso somos obrigados a apresentar três números ao ano, e temos um fluxo de artigos que dão conta, né, dessa periodicidade, e agora também estamos no Scopus. Então, é uma revista que realmente tem um reconhecimento atualmente nacional e internacional, inclusive estando também no Bactin Center. A cada número, o Bactin Center aponta, né, para o nosso site. Então, estamos tanto na PUC São Paulo, no portal da PUC, como no Cielo, e também direcionados pelo Bactin Center na Inglaterra. Sheffield, Inglaterra. E uma outra questão importante, Beth, é o fato de sermos a primeira revista bilíngue em nossa área, né? Então, todos os artigos são publicados tanto em português quanto em inglês, independente da língua original em que foi escrito. Inclusive, se ele tiver sido escrito espanhol, francês, então ele será publicado em português, em inglês, mais na língua original. Sempre a nossa preocupação é de divulgação da ciência brasileira aí na nossa área, né? E procurando tornar mais conhecida aqui as pesquisas dos estudos do discurso. E isso implica, né, não só atrairmos, digamos assim, os pesquisadores da área para submetermos artigos, mas também contar com uma grande equipe. Quer dizer, tanto o Conselho Editorial vai participar da avaliação desses artigos, quanto os pareceristas, que não precisam ser necessariamente desse Conselho Editorial, mas que vêm do Brasil todo, então a gente faz muita questão de trabalhar com pareceristas que venham de todas as regiões, da maior parte das universidades, então de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E também pareceristas do exterior. Claro que quando o artigo já é submetido em inglês, ou em francês, ou mesmo em espanhol, então nós temos uma certa facilidade, digamos assim, de encontrar pareceristas no exterior. Mas quando ele está submetido em português, então aí o leque dos pareceristas de fora é um pouco menor. De qualquer maneira, nós realmente contamos, nesses oito anos, especialmente nesses últimos números, com uma forte participação de pareceristas externos. Mesmo na editoria, nós não dissemos, mas conforme o número, a gente também convida um editor ad hoc que vai nos auxiliar na organização de um determinado número. Isto é, todo o nosso esforço é não só de divulgação, mas de internacionalização da revista, que é um dos desafios que nós estamos enfrentando em nosso dia a dia. É, é o desafio juntamente com a chamada profissionalização, né? Ah, sim! Não significa pagar alguém, mas significa que a gente possa realmente distribuir o trabalho e contar com várias participações, aí incluídos os dois professores, tanto o Bruna quanto o Orson. Isso! Ah, e tem mais, nós temos tido sempre o apoio acadêmico do CNPq, Capes, né? MEC, e também da CUC, que não só abriga a nossa revista no portal da CUC, né? Portal dos periódicos da CUC, como tem tido, nos dá eventualmente um auxílio técnico quando necessário. E atualmente também abre editais para os quais a gente apresenta as necessidades da revista e temos conseguido. Então, temos que agradecer muitíssimo tanto o CNPq, Capes, MEC quanto a CUC, porque sem isso, mesmo uma revista online, ela não teria condições de existência. E agradecer sempre aos nossos pareceristas, né? Que eles são os responsáveis também pela qualidade do periódico.